Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, olha só que nome legal! Saltoland é o nome da corrida e isso me deixou bastante empolgado aqui para conferir ela. Então vamos lá galera, vou desligar aqui os veículos personalizados que eu quero dar uma variada, né? Sabe como é? Então vamos esperar aí o último carinha ali entrar. Entrou, beleza? E vamos conferir. Uma penca de saltos, eu acho que já deu para entender, hein? Essa é a descrição da corrida. Vamos lá, vamos conferir. Se eu não me engano é uma própria corrida da Rockstar ou ela é aprovada pela Rockstar. Algo assim. Bom, vamos aqui de Zentorno galera. Zentorno é o que há. Vamos ver uma cor bem bacana para pôr nele. Um de branco então. É isso aí, bora! Pronto para jogar, é isso aí. Vamos conferir aí. Tudo que tem salto aqui no GTA eu acho legal. Não ser no Corrida Troll, né? Que você salta e bate em, sei lá, num concreto aí tá bom, né? Tá aí, eu acho que todo mundo vai de Zentorno. Não, tem um Entity ali, deve ter um Adder perdido pelo meio, sabe como é. Olha aí o Adder. Três Zentorno, dois Entity e um Adder. É isso aí, vamos lá. Boa, garoto! Bora! Eita! Eita! Caraca! Opa, primeiro salto já. Não me bate, cara! Que que é isso? Uou! Caí certo, caí certo. Tá valendo. Ah, não, cap... Ah, fala sério, velho. Bom, metade das pessoas ali que saltaram caíram errado, né? Que droga, o pessoal me empurrou ali bem na hora de rampar. Ah, também o Vucu 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 ali é tenso, hein? Ah, muita gente participando. É pra ir reto, né? Opa, tem um carro parado aí no meio. Sumiu. Primeiro? Como assim? Sei lá o que aconteceu. O pessoal deve ter se atrapalhado naquela rampa ali. Mas é isso aí. Vamos correr que eu quero ganhar essa. Preciso ganhar. Tenho que desbloquear o meu cromado logo. Maravilha. Cadê as rampas? Cadê as rampas? Estão aqui. Bora. Não. Vira. Beleza. Estou aprendendo a controlar o carro aqui na hora do salto, hein? E é isso aí. Olha. Show, hein, galera? Muito legal essa corrida. Recomendo a todos, hein? Por enquanto está bem legal. Saltolândia é o nome. E é isso aí. Já tem um cara que está colado ali. Está colado em mim. Tomara que ele não venha rodar. Bora. Perfeito. Nossa. Fui trollado, galera. Fui trollado, Master. Ou meu carro não estava com velocidade suficiente. Que sacanagem, cara. Agora foi. E agora o cara ali foi trollado. É. Todo mundo aqui está sendo trollado. Mas a corrida, eu confesso para vocês que é muito boa. Estou curtindo bastante, hein? Vamos ver se até o final continua nesse nível aqui. Se continuar, perfeito. Olha aí. Mais uma rampa. Vamos ir bem retinho aqui. Boa. Show de bola. Nossa. Galera, muito massa, hein? Estou curtindo demais. Vamos lá. Mais uma rampa. Um veículo personalizado. Isso aqui ia ficar muito louco também, hein? Ou então de moto. Uma curva aqui meio fechadinha. Vamos tomar cuidado. Caraca. Ô, Zentorno. Qual que é a sua, cara? Beleza. Ih, o cara se perdeu ali no meio do mato. Ó, mandaram uma mensagem. Roda o Mike. O Mike não está aqui hoje, não. Boa. Acertei o salto. Era para cá mesmo. Vai, vai. Cai certinho. Nossa. Perfeito, galera. Perfeito mesmo. Cadê o cara? Cadê os caras, na verdade? Uou. E ali está a linha de chegada. Cadê a última rampa? Sabia que ia ter a última. Salto para a vitória. Olha que lindo. Nossa. Perfeito. Finalmente ganhei. Bom, galera. Então é isso aí. Não tem nem o que falar. Eu gostei demais dessa corrida. Recomendo a todos vocês fazerem ela. Seja de carro super esportivo, moto. Vale a pena testar de tudo aí. Menos de cortador de grama. Fica a dica. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like assim, ó. E é isso aí, beleza? Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui! Fui!